Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jardineiro em Ação Pessoal, em um vídeo passado eu mostrei como trançar a lança de São Jorge Então hoje eu irei mostrar para vocês um outro modelo de como trançar a lança de São Jorge Então é importantíssimo que vocês assistam o vídeo passado para conseguir fazer este modelo Que irei mostrar, ok? Então vamos lá Então pessoal, no vídeo passado eu mostrei como trançar dessa forma, certo? Mostrei como fazer, preparar a lança de São Jorge fina, como ela está aqui, certo? E mostrei como trançar, então aqui agora é só você dar o tratamento adequado que ela irá engordar, ok? E hoje eu irei mostrar um outro modelo, ok? Vocês vão precisar do vaso, do pedrisco de qualquer cor, da manta TNT ou manta de bedim Uma terra vegetal bem arenosa, que facilite o dreno, porque a lança de São Jorge não suporta excesso de água Se houver o excesso de água, ela irá apodrecer E vamos precisar de nove folhas de lança de São Jorge, ok? Então como vocês obter a lança de São Jorge nessa circunferência, eu mostrei no vídeo anterior E o link desse vídeo vai estar na descrição, ok? Então a primeira coisa a fazer, já deixei prontinho É colocar a manta embaixo, aqui, para tapar os furos do dreno O furos do dreno é importantíssimo pessoal, como eu disse A lança de São Jorge não suporta encharcamento Ela irá apodrecer, porque você irá plantar as folhas cortadas Então se houver excesso de água, ela irá apodrecer, ok? Colocando a manta, você irá colocar a terra vegetal Terra vegetal, bem drenante, certo? Não coloca esterco Já falei que Quando você for fazer alguma muda ou Algum replantio onde se danifica as raízes Você não utiliza esterco Certo? Já mostrei isso em vídeos passados Fiz vários vídeos relacionados a plantios e replantios Então é só ir lá no canal Vim aqui no canal que vocês verão tudo isso E o importante pessoal é o jeito de você plantar No vídeo passado eu mostrei que eu amarrei as folhas da lança de São Jorge com a borracha Nesse método você não precisa amarrar a lança de São Jorge Quando introduzir nessa parte inferior que é introduzida na terra, ok? Então, olhe bem o posicionamento das folhas pessoal Vocês vão colocar três Depois vão colocar mais três Agora a posição, ela irá ficar um pouco atrás das três primeiras, ok? Um pouco atrás Procure sempre mantê-las do mesmo tamanho Pra que Na hora de trançar Fique perfeito Ficou uma na frente e outra mais atrás E a outra pessoal irá ficar também mais atrás Tipo uma escadinha Procure deixar sempre as pontas do mesmo tamanho É importantíssimo isso E aí pessoal Você vai Vai apilar um pouquinho a terra aqui Pra ele ficar bem fixo Pra não correr E aí você vai começar a trançar Vou pegar aqui a da frente Colocar para trás E a última de trás eu vou colocar para frente Aqui E aí vou trocando Ó No outro vídeo Eu mostrei Trançando com três Agora Eu estou mostrando Trançando com nove Ok E se vocês forem fazer Esse método Com Uma lança de São Jorge Muito grossa Vai ficar muito difícil fazer E ela provavelmente E ela provavelmente Irá partir Então pessoal Depois de posicionado Depois de trançado É só amarrar Ok Então vamos amarrar aqui Amarrar aqui direitinho Amarrar aqui direitinho Bem firme E cortar Olha só pessoal Como ficou muito bonito Olha Muito bonito pessoal Muito lindo Pra você fazer isso Você vai ter que assistir O vídeo passado Pra saber como preparar As folhas da lança de São Jorge Pra ficar desta forma Ok Então Vou deixar o link Na descrição Então agora pessoal É só colocar a manta Ter os cuidados aqui Só colocar a manta Colocar aqui pessoal O pedrisco Vou introduzir mais aqui Introduzir aqui o pedrisco Pra dar um Uma aparência melhor Uma aparência melhor E é isso aí pessoal Tá pronto Mais um método De como trançar A lança de São Jorge Aqui para vocês No canal Jardineiro em Ação Então é como eu disse Vão no vídeo anterior O link vai estar Na descrição Para saber Como produzir A lança de São Jorge Nesta circunferência Porque se você utilizar A lança de São Jorge Muito grossa Ela irá quebrar E irá apodrecer Ok E é isso aí pessoal Hoje eu mostrei Como trançar A lança de São Jorge Desta forma No vídeo anterior Eu mostrei Como trançar A lança de São Jorge Desta forma E haverá Outros vídeos Mostrando Outro modelo Ok Muito obrigado Por favor Deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo E muito obrigado Deixe seu like Deixe seu like Deixe seu like E aí